Alô? Boa tarde, pessoal. Primeiro, queria agradecer ao Luciano pelo convite. A Ilegra é usuária dos Abix há algum tempo e o objetivo aqui da minha apresentação tem um caráter mais de visão de negócio, modelo, do que tanto técnica. Pelo que eu acompanhei das apresentações até aqui, até todas com um enfoque bem técnico, a minha tem um enfoque mais de negócio. Mas eu acredito que é importante, até mesmo a gente que vem da área técnica, para poder justificar dentro das empresas. Certo? Bom, aqui está um pequeno resumo do que a gente vai ver. Qual foi o problema de negócio? Como é que é esse modelo de Biesa Service? Por que a gente escolheu os Abix? A arquitetura da solução? Alguns exemplos de indicadores e quais foram os resultados de negócio que a gente obteve. Rapidamente, a Ilegra é uma empresa de serviços de TI. Ela atua, além de desenvolvimento de software e operação, ela atua no que a gente chama de antes do software, a nível de negócio. Então, a gente atua já dentro da empresa, pensando em uma solução de negócio, que normalmente deriva de uma necessidade de um software. A Ilegra desenvolve o software e depois opera esse software. A Ilegra está há 14 anos no mercado, trabalha com algumas empresas de tecnologia com parceria, Oracle, SAP, Google e AWS. A nossa empresa se orgulha de estar há cinco anos também presente numa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Meu nome, então, como já foi apresentado, é Gediel Luqueta. Se escreve Luqueta. E eu trabalho na Ilegra há 12 anos. Atualmente, sou gerente da área de operações da empresa. Bom, queria primeiro passar para vocês qual era o problema de negócio que a gente tinha, para contextualizar rapidinho. Bom, tem um estudo da MC que foi feito lá em 2010, e esse estudo observou que, no ano de 2009, no mundo todo existia 0,8 zettabyte de dados. E esse estudo da MC, que até tem a URL aqui para quem quiser acessar, ele previu em 2010 que, em 2020, a gente chegaria a 35 zettabyte de dados. Ou seja, sairíamos de 0,8 para 35. Em questão, dá para dizer, de 10 anos. Isso é um fator de crescimento de 44 vezes nesse período. Nesse mesmo estudo, eles preveem que a formação de profissionais na área de banco de dados, gerenciamento de banco de dados, vai ficar em uma casa de 1,4. Ou seja, os dados vão crescer em um fator muito maior que os profissionais. Dentro desse contexto, a Ilegra se posicionou como uma empresa de suporte, consultoria, em tecnologia de banco de dados. Por quê? Porque esses dados, obviamente, vão ter que ser gerenciados e vão ter que ser armazenados em algum lugar, e vão ter que ser acessados com rapidez, enfim. Todos esses problemas que vocês observam, inclusive no repositório dos ABICs, as empresas têm esse problema com seus dados de negócio. Então, a gente está vendo aí muitas opções de tecnologia de bancos de dados relacionais, e também muitas outras surgindo, bancos de dados não relacionais. Um outro advento também que a gente percebe... Desculpe. Com agora, ultimamente, com essa revolução digital que está ocorrendo, TI Bmodal, Modo 2, a gente observa que muitos projetos novos, de novos softwares, estão saindo com uma arquitetura de microserviços que exigem cada vez mais ambientes heterogêneos. A gente está saindo, observa-se, pelo menos no Modo 2 da TI Bmodal, softwares muito mais heterogêneos em termos de tecnologia. A gente está saindo daquele modelo monolítico, onde a gente tinha um grande banco de dados, um grande sistema, e tudo entrava lá. O que acontece? A complexidade para administrar esses novos softwares, ela começa a aumentar também. Então, dentro desse contexto, previsão de crescimento dos dados, previsão de muitas tecnologias envolvidas, a Ilegra se posicionou já há um tempo atrás, desde o princípio da empresa, lá em 2002, 2003, com uma consultoria, empresa de serviço de banco de dados. Bom, então, como é que a gente vai atender esse mercado? Inicialmente, a empresa iniciou oferecendo ao mercado o modelo tradicional, que era o homem-hora. Consultoria de homem-hora. X horas de DBA, ou X horas de um especialista midware, por semana, por mês, enfim, depende da necessidade. Esse é o modelo tradicional. Muitas consultorias ainda atuam nesse modelo até hoje. Porém, com o passar do tempo, a Ilegra percebeu que esse modelo tradicional, ele tinha alguns gaps, alguns problemas. Por exemplo, sobre o ponto de vista do comprador, quem está comprando o serviço, o cliente, ele vai ter que imaginar, bom, quantas horas de um DBA eu preciso por semana? Quanto tempo ele tem que estar aqui na minha empresa? Qual é a demanda que eu tenho para ele? Eu preciso de um DBA sênior muito experiente ou posso um DBA pleno ou, quem sabe, um júnior atende as minhas necessidades? O cliente tem que saber isso. Qual a especialidade que esse DBA tem que ter? Ele tem que saber, ora, quais que ele serve, DB2, MongoDB, Cassandra, sei lá. Qual que é? Antigamente era mais fácil de responder isso porque as tecnologias eram mais estáticas. Agora as tecnologias estão mudando muito. E também o cliente teria que se preocupar com a disponibilidade desse profissional. Eu vou precisar de trabalhos à noite, final de semana, eu preciso da disponibilidade dele se caso der algum problema, eu posso ligar a qualquer horário para ele. O cliente tem que se preocupar com isso para, depois de ele se preocupar com tudo isso, ele formar, vamos dizer, uma necessidade de contratação. Muito bem. Sobre a perspectiva do fornecedor, no caso, a Ilegra, nesse caso, ou outros fornecedores, a gente tinha alguns problemas. Como é que a gente contorna situações de férias, faltas e turnover? Se eu aloco um DBA para um determinado cliente, como é que eu faço nas férias? Tenho que substituir ele. Mas eu não posso substituir por alguém que não conheça nada do ambiente. Então, eu tenho que botar alguém lá para conhecer o ambiente para substituir. Mesma coisa com faltas. Enfim, daqui a pouco o profissional sai, tem que substituir. E outra questão, como eu escalo o meu modelo? A minha possibilidade de receita, basicamente, é o número de horas que eu consigo alocar dos profissionais que trabalham para mim. Essa é a minha escala. eu não consigo crescer mais do que isso. Se eu precisar crescer, eu tenho que contratar mais, gente. Como manter uma qualidade de serviço e uma margem boa? Se eu colocar o profissional lá no cliente com um skill muito abaixo do que o cliente precisa, obviamente que a qualidade do serviço não vai ser boa. Se eu colocar um profissional que tem um skill muito acima, o que vai acontecer? a minha margem não vai ser boa. Certo? Como é que eu forneço suporte 24 por 7, 365 para o meu cliente? Eu não tenho como deixar um DBA, uma pessoa, de plantão, 24 por 7, 365. Nem a CLT me permite isso. Nem as leis da física me permitem isso. e também eu tenho um problema de como que eu expando geograficamente. A minha área de atuação basicamente está limitada aonde eu tenho as minhas bases, onde os meus DBAs podem atender os clientes. Sobre o ponto de vista do colaborador, do DBA, da pessoa que trabalha, do profissional, pode cair na questão assim, o trabalho é muito chato. Se eu alocar um profissional que tem um skill muito acima da necessidade do cliente, o que vai acontecer? O cara vai dizer eu não vou ficar aqui olhando o log o dia inteiro rodando script. Meu trabalho aqui é muito chato. Pode acontecer também o contrário. Estão exigindo muito mais do que eu estou nesse meu momento do desenvolvimento da minha carreira. Se eu aloco o profissional lá, a necessidade do cliente é muito acima da experiência e do conhecimento, o profissional também não vai se sentir bem. O profissional trabalha muito isolado. Esse modelo o profissional trabalha muito isolado. Porque apesar de ele estar trabalhando lá dentro do cliente, ele sempre é considerado um terceiro. É difícil ter uma integração 100% com os colaboradores do cliente. E a questão que acontece muito também nesse modelo é que na prática o cara está sempre de plantão. Porque se der um problema o cliente vai ligar para ele. Só ele que conhece o ambiente de banco de dados e midware daquele cliente. Então, esse modelo a gente percebeu que ele tem um ciclo negativo. As três pontas da equação não ficam satisfeitas. O cliente tem um custo normalmente bem elevado porque ele tem que pagar mais do que ele usa. o fornecedor tem uma margem pequena e não tem escala para crescer. E o profissional normalmente trabalha desmotivado, acaba trocando de empresa muito porque qualquer coisa ele está desmotivado. Isso é um ciclo negativo desse modelo. Bom, então, o DBSA Service justamente é um modelo que quebra essa forma tradicional de oferecer o serviço. E, então, ao invés do fornecedor oferecer horas de pessoas, o fornecedor oferece o serviço de DBA em si. Então, vocês pensem no modelo DBA as a Service como se fosse um serviço que vocês contratam. Por exemplo, um serviço de água ou luz. Obviamente que, nesse caso, tem uma personalização. nesse modelo, o cliente contrata um serviço que está descrito num catálogo de serviço para um determinado ambiente, que é o ambiente onde o cliente tem a sua necessidade, com um determinado nível de serviço, que é o SLA. Esse nível de serviço vai dizer o quê? Vai dizer, por exemplo, em quanto tempo eu tenho que iniciar o atendimento, em quanto tempo eu tenho que dar feedback, em quanto tempo eu tenho que dar uma solução. Vai dizer se o cliente está contratando ou não 24 por 7, 365, ou está contratando só 8 por 5. Enfim, a gente expressa as necessidades do cliente nesse modelo. Certo? Resumindo, ao invés do cliente contratar 8 horas semanais de um DBA, ele acaba contratando uma equipe toda, 40 horas pelo mesmo preço. A gente consegue otimizar muito o custo com isso. Qual é a proposição de valor desse modelo? Como a Elegram é uma empresa de 12 anos e começou com esse esquema de consultoria e alocação de pessoas, a gente conseguiu criar uma base para saber, dentro das atividades corriqueiras de DBA e profissionais de midware, quanto percentualmente pode ser feito com profissional júnior, pleno e sênior? Certo? Esse aqui é justamente o problema de você alocar um profissional para o ambiente. Um profissional, porque um profissional ou ele é sênior, ou ele é pleno, ou ele é júnior. Certo? Então, não tem como você quebrar o profissional nesse aspecto. O modelo de BESA service, você consegue com um time composto por DBAs, júnior, plenos e sênior, atender as necessidades do cliente onde quer que elas estejam. Pode ser uma necessidade de sênior, de pleno ou de júnior. Certo? Então, a proposição de valor desse modelo é usar as pessoas certas no tempo certo para cada atividade. Com isso, eu consigo ser muito eficiente em custo para o meu cliente em relação ao modelo de alocação de pessoas. E essa, na verdade, é a proposição de valor do modelo. Bom, e o que os ABICs têm a ver com tudo isso? Bom, para esse modelo funcionar, eu preciso de quatro pilares. Eu preciso das pessoas, tenho que ter pessoas treinadas, motivadas, eu preciso ter um processo para organizar tudo isso, quem atende o que, em que momento atende, processo muito baseado em ITU aqui, incidente, problem, change, e eu preciso ter ferramentas. Aqui é que entram os ABICs. Eu preciso ter ferramentas porque, assim, quanto mais automatizado, quanto mais monitorado tiver os ambientes, maior vai ser a estabilidade que eu vou levar para o meu cliente, e melhor vai ser a utilização dos meus profissionais. Então, os ABICs foram fundamentais nessa perninha aqui, nesse pilar. E eu também preciso ter parceiros, no nosso caso, a Oracle, a Microsoft, a IBM, para poder se manter atualizados e para poder se manter tecnologicamente bem, digamos. Por que a Ilegra escolheu os ABICs? 100% on-play source, monitoramento de ambientes heterogêneos, a Ilegra monitora ambientes de vários sistemas operacionais, bancos de dados de várias versões, os ABICs, eu consegui colocar tudo isso, eu consigo escalar rapidamente a solução, os ABICs, por mais carga que tenha, eu consigo escalar bem, posso customizar, e eu tenho acesso a parceiros e profissionais que me dão suporte nessa ferramenta. Rapidamente, aqui, arquitetura, hoje a gente tem uma estrutura de ABICs que está rodando na AWS, tem os ABICs server, tem o banco em MySQL com Master Slave, em cada cliente meu, eu tenho os ABICs proxy e os agentes, e eu utilizo os templates em todos os meus clientes. Então, é só para vocês terem uma ideia aqui rapidinho, esse aqui é um, eu tenho uma monitoração de um servidor com Linux, Oracle, vocês observam que eu tenho umas 70 métricas de Oracle que eu coleto, essas métricas, independe da versão do Oracle, independe do sistema operacional que está rodando, esse aqui é um template de monitoração WebLogic, Linux, WebLogic, eu tenho 70 e poucas indicadores de WebLogic, esse outro aqui já é o mais simples, é um Tomcat, então isso mostra a heterogeneidade dos nossos ambientes. Quais foram os resultados para o negócio da Allegra? Hoje, a Allegra tem mais de 85 clientes, empresas ativas nesse modelo, a gente tem 50% deles na América Latina, 25% nos Estados Unidos e 25% na Europa. Desde que a gente implantou esse modelo, a gente tem um crescimento de faturamento desse serviço anual de uma média de 30% ao ano, do crescimento do faturamento, o turnover do nosso time é menor, menos que 5%, então, a gente tem pouco giro de profissionais, os profissionais ficam na empresa, a gente tem uma pesquisa anual de satisfação de cliente feita por uma empresa externa, onde aponta 93% de satisfação dos nossos clientes, uma pesquisa de clima com 95% de satisfação das pessoas que trabalham, ou seja, eu estou mostrando aqui os benefícios que esse modelo trouxe para o fornecedor, no caso, para a Ilegra, para os profissionais que trabalham, e o Zabix, ele nos trouxe muita vantagem, porque depois que a gente conseguiu ter um modelo de monitoração template para os bancos, para os servidores de aplicação padrão e confiável, se vocês lembrarem, a gente conseguiu mudar a nossa estatística de utilização de profissionais. Hoje, eu consigo 60% da minha demanda atender com profissional júnior, 35% dela com pleno e 5% com sênior, porque, como eu monitoro, eu atuo proativamente no ambiente, e quando eu atuo proativamente, eu consigo atender com profissional pleno e até mesmo júnior. Quando eu atuo reativamente, significa o que? A casa caiu. Se a casa caiu, eu tenho que atuar com profissional sênior. O sistema está parado, o sistema já está lento, eu não posso perder tempo. Então, isso trouxe uma otimização muito grande. A gente consegue repassar essa otimização para os nossos clientes, o que tem feito esse serviço crescer dentro da Ilegra ano após ano. Bom, aqui é um exemplo de alguns clientes da solução. Tem clientes internacionais, tem clientes nacionais. Agradeço e fico disponível a perguntas. Meu e-mail está aqui também, se alguém quiser anotar, me mandar perguntas por e-mail, depois também respondo sem problema nenhum. Boa. Não é, Miguel? Você mencionou num ponto que você montou um catálogo de serviços. Como funciona isso? Você especificou um conjunto de atividades que é exatamente o que você vai atender. E aí, minha pergunta é, e quando o seu cliente quer alguma coisa que não está no seu catálogo? Porque, se você entrou no modelo as a service, a ideia é que você não fique mais tratando as exceções. O que eu tenho é isso. Como vocês vão lidar com esses casos em que o que está no seu catálogo pode ser mais completo, mas tem exceção, e que ainda assim conseguir entregar o DBAs as a service? Perfeito. Ótima pergunta. Bom, é bem mais ou menos isso como você falou. A Alegra tem muita experiência já, então, o nosso catálogo tende a contemplar, vamos supor, 95% de umas atividades de um profissional de banco ou midler. Porém, como você disse, as empresas têm especificidades. Alguma precisa... Então, os nossos contratos, ele tem no próprio contrato uma abertura ali, já descrita, onde o cliente pode solicitar outras atividades que estão fora do catálogo. Obviamente, que daí já tem qual é a regra de faturamento disso, enfim, tem tudo ali definido. mas existe uma abertura no próprio contrato do serviço para a gente contemplar atividades que estejam fora do catálogo. Certo? Obviamente, sendo bem transparente, às vezes, a gente tem que dizer não, isso a gente não atende. Talvez temos um parceiro que atenda, enfim, mas, se está dentro do skill do nosso corpo técnico, aí o cliente é atendido seguindo a regra que está definida ali. Oi, tudo bem? Meu nome é Edgar. Queria fazer uma pergunta. Existem várias formas de monitorar bancos de dados, o ADBC nativo, o ADB4Bix, como citou, o Python, e até mesmo o desenvolvimento. Com sua experiência em bancos, poderia falar um pouquinho qual tecnologia você está usando e o que levou você a escolher ela? Sim. Como a gente tem muitos ambientes heterogêneos, Edgar, a gente tem uma solução que contempla 80% dos casos. A solução que contempla 80% dos casos é com o ADBC. Mas, existem ambientes que não é possível. A gente, às vezes, tem que até ter conectores personalizados, e isso é uma grande vantagem que o Zabix nos traz. A gente consegue criar, tem uma flexibilidade para criar monitores e conectores, enfim, desde que você gere um arquivo lá, o Zabix vai monitorar. Então, 80% da monitoração funciona bem com o ADBC, mas a gente tem, com certeza, ambientes, porque, a gente tem ambientes com AX, com Oracle 9, com versões das mais, imagina, uma gama de, a gente tem 600 e poucos hosts monitorados, uma gama de 85 clientes espalhados, então, a gente tem várias, digamos assim, não vou falar gambiar, mas soluções criativas para cada caso. Peter, só uma curiosidade, qual a aceitação dos clientes de ter, você ter acesso remoto aos dados dele, não ao banco de dados, mas aos dados dele 24 por 7? Boa pergunta. o nosso serviço, ele já está, digamos assim, contemplando VPN site to site, com criptografia, enfim, seria o mesmo acesso, digamos, que um profissional dele mesmo teria, se tivesse que atender de casa, com segurança, uma VPN site to site, então, a gente já, é bem comum essa preocupação, realmente, e também, só dizer o seguinte, que esse trabalho, esse serviço, até, complementando um pouquinho a primeira pergunta do colega, tem casos que, mesmo tendo esse serviço, a gente ainda tem o DBA alocado no cliente, porque, muitas vezes, há uma necessidade de interação do DBA com o time de desenvolvimento, então, a gente tem o que? A gente tem postos onde o DBA fica no cliente e, lá dentro da Ilegra, tem o time apoiando com o serviço, então, a gente tem um DBA fazendo tipo um gateway, né, então, assim, nada é engessado, a gente tem soluções, sim, para as mais variadas, mas, a questão do acesso remoto, é, não tem muito o que fazer, né, hoje em dia, as empresas cada vez mais estão liberando trabalho home office dos seus profissionais, então, seria como se eu tivesse um DBA home office acessando o banco, tá? Aqui, Gedião, tem outra lá? Aqui, 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 é a sua esquerda, desculpe, é, só completando a pergunta dele, como que você faz para gerir as senhas para esse monte de DBA que você tem atrás aí? Você usa alguma ferramenta que o cara, entendeu? Sim, o que que acontece? Falando um pouquinho, já, então, do funcionamento, né, a gente tem times, né, a gente tem times normalmente compostos por três ou quatro DBAs, esses times, eles têm um conjunto de clientes, a gente tem um software para gerenciar senhas, tá? E cada, cada grupo tem acesso a senhas dos seus clientes, né, então, assim, é segmentado, tem, tem o conceito de hierarquia de acessos, né, então, a gente tem um software interno e também, a gente tem o cuidado de só ter acesso no ambiente do cliente se o profissional estiver conectado na rede da Ilegra. então, o profissional tem que conectar na rede da Ilegra para poder autenticar e entrar no ambiente do cliente, né? Ah, eu, tu me manda um e-mail que eu agora, eu acho que é uma ferramenta free, uma ferramenta free, a gente não paga, só não me lembro o nome da ferramenta. Não sei se os meus colegas da Ilegra estão aí, sabem, não? É, é open source. Se tu mandar um e-mail aí de Ilegra, depois eu te respondo ali qual é a ferramenta que a gente usa. e a ferramenta mean vai falar um e-mail, tem a ferramenta, Então, eu vou te dar um e-mail aí, eu vou te dar um e-mail aí, Obrigado.